Com a televisão em festa, embalada por essa misteriosa segura dos palcos. Mas hoje a voz mais conhecida do Brasil não disse bom dia. O programa Silvio Santos apresenta... Vai ser difícil ficar sem a presença oculta da voz. Sem as nuances tão acentuadas de quem ultrapassou, com sobra, o papel de locutor. O que é Silvio? Logo após, casa dos artistas. Quem nunca tentou descobrir o dono dessa fala que parece vir do além? Quem nunca se perguntou quem é ele? Está de volta o programa Tentação! Uma dobradinha tão bem bolada. O mito e a voz por trás do show. Roletrando! O timbre forte e inconfundível. Aveludado, doce, grave. Tão claro e alegre, a ponto de fazer o dinheiro parecer mais valioso. O real, ainda mais real. Chão dois, com valor de 700 reais! A bicicleta, ainda mais bonita. Tênis, ainda mais desejado. Você gosta de Montreal, porque você é jovem! Afinal, era a voz dos prêmios. Da esperança. Porta da esperança! Esse personagem, sem rosto nem figurino, surge como uma força que vem do alto. É quase a consciência do apresentador. E coladinho, o fugitivo! Neste dia de silêncio, toda a reverência a esse amigo secreto, oculto, invisível. E assim seguirá sendo, presente, sem ser visto. Agora, interceder por nós, os mortais, é com você, Lombardi. O UFBD Brasil termina aqui. Nós voltamos amanhã às 7h30. Até lá! Até amanhã! O UFBD Brasil, o crescimento. Caixa, pensou em poupança? Pensou Caixa? Inova a Ford Ranger para enfrentar o que você conhece e o que ainda não conhece.